Alô, teman teman sayá, namá sayá, ramié, selamadatandis, saluran sayá, olá meus amigos, Ramié aqui novamente pra mais um vídeo react dessa moça, o primeiro vídeo react dela em 2024 que eu vou fazer, do Vani Vabila com a música Pepito Mi Coração, do Los Macho Cambos. Primeira vez que eu vou ver a Vani cantando em língua latina, isso é muito interessante, fiquei muito curioso. Eu já vi que tinha lançado o vídeo e agora eu quero ver a Vani cantando em espanhol. Espero que hoje ela canta em português também, por que não, né? Então, meu amigo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho e bora lá. E aí Pepito Mi Coração Pepito De Mis Amore Quanto a me assi, quant a me assi Con amor Pepito Eros Mi Fira Me carinho, me carinho Tô em cara perida Tô em cara perida Por que nem quando eu sou em ti Nossa, meu Deus do céu Que que essa menina não canta, velho? Cara, sorriso desse A menina com uma voz linda Cara, que legal, cara E cantando em língua espanhol, cara Liga latina Meu Deus, que legal, cara Que legal Gente, você que tá vendo meus amigos da Indonésia Por favor, falem pra Vani cantar uma música em português Manda mensagem pra ela Joga lá Vani, se você tiver vendo esse react Cante uma música aqui brasileira Alguma música em português Nossa, mas eu queria muito ver, cara Eu queria muito ver a Vani cantando em português também Que agora Que lindo, cara E detalhe Ela aumentou o tom da música Que eu escutei a música original Gente, o tom era mais baixo Ela pegou um tom mais alto ainda Meu Deus do céu Onde vai essa extensão vocal dessa moça? Cara, que legal Que experiência legal Vamos continuar Vamos continuar Pintuando 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 Napa Can You Conta-me assim Conta-me assim Com amor É muito legal, cara Ela é muito simpática, cara E a Vanilla, de acordo com a música Ela coloca a expressão, né Que é que essas músicas mais assim Um pouco mais interior Acho que foi a do Bon Jovi, por exemplo Você vê que ela mesmo, ela se coloca ali E nessa música aqui que é um pouquinho mais assim Alegre, né, mais suavezinha Ela já com sorriso, né E eu vi muita gente nos comentários lá da música original Que essa música, gente, é uma música Que a mãe cantava pro filho na cama Quando acordava, sabe A avó cantava aqui com o filho no colo É uma música que tem um valor muito sentimental E muito, como é que se diz Além de um valor sentimental Um valor muito amoroso também, né Cara, aí é muito bom Cara, aí a Vanilla, realmente A Vanilla, ela consegue Ela tem muito bom gosto pra escolher essas canções, mano Imagino Nossa, demais Sem comentário, gente Vamos continuar Vamos lá Bebido, meu coração Bebido, meu coração Bebido, meu sonor Quanto me é assim Quanto me é assim Con amor Bebido, tu és meu filho Mi querido, meu querido Tu não quer aprender Tu não quer Gente, só Última pausa, tá, gente Vamos lá, por favor, gente Vanilla Vanilla Cante uma música em português Vanilla Agora eu tô realmente Na expectativa Que você vai fazer um cover De uma música brasileira Vanilla Por favor, faça Se quiser a gente até Até, sei lá Sugere, não sei Mas, cara Nossa, eu queria muito ver, cara Gente, a Void Samin É um tesouro É um ouro, gente É um tesouro demais E agora eu fiquei curioso Pô, já que em espanhol Agora eu quero ver em português também Vamos continuar Vamos continuar Música Então, meus amigos Foi isso Mais um vídeo Reate Da Vanilla Dessa vez Cantando em espanhol Uma música Pepita O meu coração Los machucangos É uma música antiga Eu tava dando uma olhada por alto Que esse grupo Parece que um grupo Foi formado em 1955 45 Algo do tipo assim E é um grupo formado Com uma pessoa de cada nacionalidade Só que foi formado na França, né E eu dei uma olhada Nos comentários A gente realmente É uma música muito importante Pro povo hispânico, né Que é uma importância assim De, sabe Aquela música de família Cantada em casa Que a avó canta pro neto A mãe canta pros filhos Sabe É muito legal isso daí E cara A Vanilla Ela vai direto A Vanilla Ela tem um Nossa Ela tem um muito bom gosto, cara Eu vejo aquela Que ela gosta muito Dessas músicas de amor De família Cara, isso é muito legal E aí a voz da Vanilla Caraca Como ela pega uma música Que já tem um tom alto, né Ela colocou Acho que não sei Subiu dois tons, eu acho Que o tom O timbre da Vanilla É a soprano completa Praticamente, né E gente Realmente, gente Meu Deus do céu Eu fiquei muito feliz De ver que a Vanilla Cantou aí uma Uma música No idioma latino E aí agora Eu queria muito, cara Ver ela cantando Em português, cara Não sei se ela já tem Algum cover, gente Deixa aí nos comentários Pelo menos que eu tô Acompanhando a Vanilla Há pouco tempo, né Não sei se ela já fez Alguma música em português Se tiver Deixa aí nos comentários Pra mim, tá, gente Ou se tiver Outro artista da Indonésia Que cantou em português Fez algum cover Me fala aí também Sabe Meu Deus, eu quero muito ver Sei lá Ela cantar Tom Jobim Não sei Elis Regina, né Que é uma das maiores cantoras Aqui do Brasil Também seria interessante Ver a Vanilla Também cantando Ah, eu não sei, gente Mas por favor, gente Se vocês conseguirem Dar essa sugestão pra ela Se a Vanilla fizer Vou fazer react aqui Com o maior prazer Com muita alegria Vai ser muito bom Então é isso, meus amigos Terima kasih Muito obrigado, meus irmãos Por ter acompanhado esse vídeo, tá bom Se você não é inscrito no canal Se inscreva Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo Ative o sininho, tá bom Até a próxima E fui